Ô Pique, falando de outro jogo aqui, eu me lembro, a gente tava fazendo um jogo, não sei se você vai se lembrar, Cruzeiro e Chapecoense, A Luz Acaba, e ficou um tempão, quase que o jogo é interrompido. E aí, eu me lembro que você caiu na pegadinha. Caiu. Na pegadinha do Jamin, foi do Jamin? Já. É, porque eu consegui. Você já caiu. O Arthur, aquele dia, eu falo com você, você não perguntou esse Arthur não, né? Não, não perguntou. O Arthur porque ele ficou atrás do gol e tal. Ele não ia. Lembra essa história aí? Todo mundo passando, eu falei, Arthur, ficamos eu e o Lélio lendo o Twitter. Não é isso? Exatamente. No chat. E aí, aquele negócio todo, eu fui ler aqui no celular. Falei, ah, nossa audiência aqui tá o Jamin Rabô. Aí o Lélio, ha, 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 ha. Aí acabou, né? Aí o Arthur ainda fica rindo. Falei, Arthur, não, porque eu não caio. Aí o Arthur caiu numa também, cê sabe, né? Caiu também, não, não sabia, não. Qual foi? Qual foi a dele? Tá, ele tá com o filho dele que hoje tá na Alemanha. Aham, o Caio, né? Do Arthur, do lateral direito, né? Do lateral da América. É, e... E aí o Arthur tá lá, tá me lendo, né? Olha aqui! Nossa audiência na Índia e tal, o nosso querido Jalan Bipau. Será que é isso mesmo, hein, Caio? Jalan Bipau. A vingança veio, né? Pai, é pegadinha, pai. É mesmo, é. Ele falou de mim, do Jamin Rabô. Aham, não, não falou não, mas eu lembrei dessa história. Eu lembrei dessa história. Não, não, mas ele me encontrava e falava isso direto. Isso aí foi vinheta do barba, cabelo e bigode. Ah, tá. Entendeu? Que eles pegavam aquilo. E usavam. Isso é um prato cheio, né? O Lambo lá sabe usar isso, né? Não, e é bom. É brincadeira. Ele ficava, falei, tu um dia cê cai. Uau, o Lênio caiu. Lendo um dia, na BHD. Aqui o nosso ouvinte, o nosso telespectador, quer meu pinto. Quer meu pinto. Bom, os negócios aqui. Pode falar isso aqui, tem problema não. Pode, tem problema não, não. Eu tomo cuidado com isso. Já caiu algum outra vez, não? Essa foi a única. Ah, mas eu acho que eu vou cair em outros também. É, vai acontecer, né? Não, tem uma, tem uma, o pessoal da Itatiaia, parece que teve gente lá que caiu, que é o Kiko, o Zinho. É, lindo, né? O Renato caiu esses dias. O Renato e os Netos. Só que lá na TV, que ele e o Tiago também estão na TV Alterosa, né? São meus colegas de TV lá. O Renato caiu esses dias, uma lá. O Tiago acabou. Foi pra cima dele, né? Ah, imagina. É, né? O Renato e os Netos. Transcrição e Legendas Pedro Negri